E é isso pessoal, aqui é o Carol do Elefante Literário e hoje eu vim falar sobre as minhas leituras de um mês de maio. Como vocês perceberam, não pudemos gravar juntos, mas eu vim aqui falar um pouquinho sobre as livros que eu andei lendo esses últimos tempos. Né, aquela velha ressaca, que não é muita ressaca, mas é uma correria do nada. Mas o primeiro livro que eu li foi Ikigai. Eu dei um vídeo sobre ele aqui e ele vai falar desse conceito de Ikigai, que na verdade é um propósito que você tem pra sua vida. Se quiser saber um pouco mais, só dá uma olhadinha aqui nos cards que eu vou deixar aí aqui embaixo. É isso, foi um livro que eu gostei bastante, apesar de não ser muito o meu estilo, eu fiquei meio que pé atrás com ele, mas no final deu tudo certo. Eu não lembro muito a ordem dos livros que eu li, mas outro livro foi Y, quarto volume no caso, né? Eu já comentei aqui, mas é aquela velha história que todos os mamíferos com cromação Y morrem, ou seja, a terra fica habitada basicamente só por mulheres, só que um cara e um macaco dele de estimação sobrevivem. Então a história é justamente essa busca de respostas pra saber o que aconteceu, o que não faz sentido e ninguém tenta entender nada. Então eles vão buscar essa resposta pra entender se existe alguém atrás disso ou não. Falta um volume da série, no caso são 10 volumes, só que a Panini fez essa edição aqui de luxo que transformou em 5 volumes, então falta o último. E eu estou super ansiosa pra saber como o diabo vai terminar essa história. Não vou falar sobre essa história porque aí eu vou acabar dando spoiler dos outros, mas eu vou logo dizendo que recomendo demais. E mãe, eu também li os meus primeiros mangás. Olha aqui, que coisa ótima. Essa coleção aqui, chamada Orange, não sei se muita gente conhece. Mas ela já foi bastante comentada em algum momento aqui no booktube. E vai contar a história de 5 ou 6 amigos que estão ali no colegial. Nossa própria mãe só vai receber uma carta dela mesma, 10 anos depois, pedindo pra ela salvar um amigo. Porque ele não tá entre eles mais, 10 anos que se passaram. E aí a gente vai conhecer essa história. Não vou falar muito sobre porque eu decidi fazer um vídeo só sobre isso. Sobre essa minha experiência de ler o mangá pela primeira vez. E já vou logo dizendo que foi bem positiva. Então ela tem assuntos super importantes que eu vou falar mais sobre em breve pra vocês. O desafio desse mês no Leão de Pelé era ler um livro, o primeiro livro da carreira de uma autora. Então eu escolhi Sarah Dessen, que é uma autora que eu gosto bastante. O livro que eu escolhi foi Aquele Verão. Eu acho que eu já li um ou dois livros dela. Eu tenho alguns. E ela tem uma narrativa bem fluida e bem engraçada. Geralmente aborda assuntos meio familiares, questionamentos juvenis, aquela coisa assim. Aqui nesse livro a gente vai conhecer a história de Raven. Que ela é uma adolescente que tem seus dilemas. E aí tem pais separados. O pai dela tá recém-casando. Ela tem um pequeno problema em ficar bem incomodada com a altura dela. Porque ela é bastante alta. Sempre tem aquela coisa. Ah, você tem que ser modelo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, enfim. Eu tava revendo aqui o livro. Eu não lembro tanto da história. Na verdade foi um livro que me surpreendeu meio que negativamente, na verdade. Porque Sarah Dessen é uma autora que realmente eu gosto muito. Mas esse livro meio que passou batido. Eu não entendi muito o propósito dele. Assim, não tem uma coisa que eu consigo definir, sabe, a sinopse e entender o norte do livro. Mas foi válida. Foi a leitura válida. É legal você conhecer como os autores começam, né. Eu já tenho lido livros dela mais pra frente na carreira. E eu posso ver claramente uma evolução de narrativa, assim, muito, muito, muito. Porque a outra luta dela, assim, é bem mais profunda. Inclusive essa é bem curtinha. Eu acho que ela não conseguiu meio que direcionar como ela queria. Não sei muito o propósito do livro. Por último e não mesmo importante. Finalmente eu li 15 dias de Vitor Martins. Gente, eu simplesmente estou apaixonada por esses personagens maravilhosos que tem aqui. Pelo amor de céu. Aqui a gente vai conhecer a história de Felipe. Que é um menino também jovem e tal. Nesses dilemas. E a primeira característica que aparece aqui de Felipe é que ele é gordo. Já começa diferente daí. E aí ele está de férias, todo mundo graças a Deus que ele não vai mais sofrer bullying na escola e tal. Vai só ficar vendo séries, lendo os livros dele em casa, sem fazer nada. Eis que a mãe dele avisa que daqui a umas duas horas o vizinho dele, Caio, vai estar chegando para passar uns 15 dias de férias com eles. Porque a mãe dele vai viajar e ele não tem com quem ficar. Aí começa todo um dilema dessa pessoa maravilhosa que eu falei. Ninguém está preparado não, gente. Sério. Eu gargalhava, sério. Era cada gaitada que eu dava para ler esse livro. Porque é um livro super divertido. Apesar de ser bem curto, Vitor consegue trazer uns dilemas de uma maneira tão leve, mas tão verdadeira. Sabe? Que você quer ser amigo. Tipo, caramba, deixa eu dar um abraço, cara. Que meu Deus do céu. E é um dos livros que eu estava lendo e eu acabei de ler com aquela sensação, tipo, porque diabos eu não li isso antes. Eu sei, eu já tinha falado, várias pessoas tinham comentado, o booktube inteiro recomendando, só que a pessoa vai errando com a barriga. Que bom que eu li. É uma história super tocante, ao mesmo tempo é uma história super divertida. E eu acho que é um livro que enriquece muito essa questão da empatia, da representatividade. A gente saiu desse espaço comum de personagens brancos, lindos, magros e tal. Então, foi um livro que me enriqueceu muito, com certeza, favoritado, assim. Tranquilamente, porque ele conseguiu, de uma forma breve, enriquecer muito o meu relatório e coisas e reflexões sobre a vida, como um todo. Essas foram as minhas leituras. Eu posso dizer que foi bem variado, né? Foi bem variado mesmo, tem uma coisa de alta ajuda, tem uma coisa de uma IEI, tem uma coisa de uma NGAC, tem uma coisa de HQ. Foi um mês bem produtivo em relação a isso, apesar da ressaca que a pessoa está vivendo, mas foi bastante enriquecedor. Essa palavra não sei, eu tô péssima hoje pra fazer esse vídeo, mas vida que seja, né? Espero que vocês tenham gostado, deixa aqui nos comentários os livros que vocês leram, ou se vocês já leram algum desses livros, o que vocês acharam. Pra gente conversar um pouquinho sobre isso. Não esqueça de seguir a gente em todas as redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo e acompanhar tudo o que está acontecendo aqui na Lufando do Tarário. Valeu!